Salve, salve rapaziada! Geração Gamer, de volta a mais um vídeo do nosso rumo à Copa do Mundo de 2026 no Bomba Pet 2024. Tu tá ligado que a gente venceu as duas últimas partidas, uma delas na altitude de Quito no Equador. Passamos inclusive a seleção deles e estamos aí na terceira posição a três pontos dos líderes Paraguai e Uruguai. E pra ficar ainda mais insano, a gente tem duelo direto contra os Uruguaios agora. Vamos ter Venezuela e também Colômbia, faltando uma partida aí pro fim do primeiro turno das eliminatórias. Competição essa que tem Luizito Soares disparado aí na artilharia com oito gols. O cara realmente é uma máquina de meter gol. O Ortiz 105, tem o Valencia que só faz gol, só ele que faz gol pra seleção equatoriana nas últimas Copas. Na vida real. E o Vini Júnior aí na sétima posição com três gols, dá sim pra disputar uma artilharia. Vitor Roque também tem dois. Nas assistências, só o Vini e o Vitor Roque deram um passe pra seleção brasileira. Galera, tá comentando bastante, ó. Nossa seleção tá bem cansada, mas eu vou meter os mesmos caras aí das últimas duas vitórias. Vamos ver até onde dá se os caras não cansam. Se você já tá amando a série há um bom tempo ou tá chegando agora no terceiro episódio, detona o botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos que vamos encarar os uruguaios. Valendo quem sabe a liderança, a gente passando os caras no saldo de gols e de repente o Paraguai perdendo o seu jogo também. Ó, e me siga lá no Geração Gamer 2, que tá rolando muita série maneira no nosso canal de futebol mobile. Já tem o Neymar dominando a primeira, o Brasil tenta. Lembrando que a gente tá jogando no nível 6 estrelas, o nível desbloqueável aqui do Bombapete. E a Copa do Mundo, se a gente chegar, ela vai ser muito mais difícil. É quase que o nível 7 estrelas. Olha o Emerson, bom giro, trabalha lá no Rodrigo, tem jogador pedindo, é o Malvadeza. Chute fraquinho, volta ainda com o Brasa e o Vini, botou na frente agora, capricha Vinicius Jr. Travado pelo zagueiro uruguaio. Jogo é em casa, então a gente tem que fazer o que estamos fazendo, né? Vai meter pressão, quase um pênalti ali em cima do Rodrigo. Juizão não dá, mas ele marca essa falta no João Gomes. Daqui é meio gol pro Neymar, vamos caprichar na rede! Golaço, golaço, aço, aço! Uma cobrança de falta perfeita de Neymar Jr. Olha aí o nosso primeiro de falta nas eliminatórias. Bola ainda tocou no travessão, no capricho, hein, mano? Que batida do Neymar, papai! Olha a curva que a gente meteu nela, sem chance pro goleiro. Abrimos aí no Rodrigo, o passe é maneiro, molecada. Vamos sair com o Ney! Tentei acelerar a jogada, a marcação já veio. E já girou o Darwin Nunes. Tenta passar entre três pra tocar no Valverde. Jogador zaço também dos uruguaios. Darwin Nunes, Bentencourt. Mais uma chegada deles ali, ó. De olho. Vai, mano, só fecha, só fecha. Acho que a gente tá com sorte, hein? Não tá com o Luiz Soares. O artilheiro da Copa das eliminatórias até agora tá ali no banco. Deve tá cansado ou suspenso. Olha essa bola no Vini. O goleiro vem saindo. Tocamos de cobertura! Saiu de lado, mano. Não pegou bem. Será o Casemiro pra colocar o Andrei Santos. Duas alterações aí no Brasa. Vamos que vamos. Meio campo e ataque mudaram. E o Uruguai segue com a mesma formação. Soares ainda no banco de reservas. E, ó, tem bola, hein? Pumita. Pumita, Rodrigues. Tentou chegar, não chega. É bola do Emerson. Bora. Bora que bora. Aí o Rodrigo domina e já faz a finta. Constrói o início de jogada com o Neymar, que foi puxado. Limpou, seguiu o lance. Valeu a raça do Ney. Abertura pro Martinelli. Hum, olha o cara ali. Chegou rasgando. Bentencourt. Uruguai tenta, João Gomes. Excelente, João Gomes. Tá aí o Ney. Já olhou na frente o Martinelli. Vai encarar ali, empurrou. Ah, mano. Era na passagem pro Rodrigo. Passe foi lá atrás. Aí o Ney, Vitor Roque, Rodrigo. Agora, dentro da área. Não conseguimos o drible. Mas segue o Brasil. Rodrigo dominando. Tem a falta. Segue o lance. Andrei Santos. Prepara. Vai sobrar no Ney. No Neymar. Solta a bomba. O goleiro espalma pro meio. E a defesa Uruguai atira. Mas já estamos aí no ataque novamente. Gabriel Martinelli bate no R2. No R2, pai. Ah, veio muito baixa. Pegaram o Neymar sem bola, hein. Bola já tava lá na frente. Goleirão só para o lance. Pumita Rodrigues tomou o amarelo, né. Na verdade, o juiz deu o amarelo pra ele ali. E a pancada no Neymar, ó. Já nem tinha bola em disputa, cara. Vai saindo carregado de maca. Expectativa de, mano, uruguaio sorrirem. Porque pode ser uma lesão grave que pode tirar o Neymar da Copa do Mundo. Olha só o drama. João Gomes Martinelli. O Neymar segue sendo atendido ali fora. Ih, olha só. Deu cruz vermelha, véi. Lesão séria do Neymar. Mais uma na temporada. E essa pode tirar o cara aí realmente da Copa. Vamos colocar o Gustavo Scarpa. É o único meio atacante ao lado do Paquetá que pode ser improvisado nessa. Olha aí o Neymar. Saiu, mas... Nossa, olha só. Na perna dele também já tem uma atadura. Caraca, agora sem o Neymar aí para o resto do jogo. Mas já estamos nos acréscimos. Rodrigo! Bate lá para o gol. Aí a gente vai segurando na frente. E garantindo mais uma vitória. A terceira seguida do Braza. Nas eliminatórias. Rodrigo limpa. Aí com o Vitor Roque. Está faltando o chute do Vitor, hein. Ele tenta achar espaço. Achou o tapa no Rodrigo. Mandou para o gol! Segura firme o goleiro uruguaio. Mas vai acabar o jogo. Fim de papo! Vencemos o líder das eliminatórias. Entramos de vez na disputa pelo título. Neymar o craque do jogo, mas ficou evidente, né. Jogar contra os uruguaios sempre é complicado. Os caras batem demais. Seguimos atrás dos uruguaios no saldo de gols 12x6. E o Paraguai venceu o seu jogo também. A gente segue a 3 da liderança. Paraguaios bateu. Os paraguaios bateram o Chile, né. Por 2x1. Jogo fora de casa. E olha agora o que temos. Vamos encarar a Venezuela. O Uruguai pega o Chile. E o Paraguai vai enfrentar a Argentina em Asunción. Já estamos em mais uma partida. A gente só joga nesse estádio, né. O estádio escolhido aí do Pet. Para o Brasil disputar os seus jogos nas eliminatórias. E o Neymar a lesão realmente é grave. Está lá mais de um mês, cara. Lesionado. Então estamos aí com o Gustavo Scarpa no time. Bremer, militão. Jogo parece ser fácil, mas a Venezuela melhorou muito nos últimos anos, cara. E olha o Vini. Tentando acelerar essa jogada. Já para com falta. Pode ser mais uma lesão do Brasil, hein. Vini Júnior, cara. Nossa, sendo carregado de maca. Erra. Mais um lesionado. Vini Júnior está lesionado. A gente vai ter que fazer alteração daqui a pouco. Ele está voltando para ir no sacrifício. Mas assim que a bola sair, tem jogador no lugar dele. E olha só o venezuelano saindo. Limpou o Alisson. Que golaço da Venezuela. Está de brincadeira. Ganhou ali do nosso zagueiro. Ganhou do goleiro. E meteu essa na rede. Olha a zebra aí, molecada. Vini saiu realmente lesionado. O Martinelli já está em campo. A gente vai ter que buscar agora, hein. Sem os dois principais jogadores. O Neymar e também o Vini Júnior. Scarpa quase toma o pênalti ali. Bola com o Martinelli. Vai encarar. Fintor. Botou na frente. Jogadaça do Martinelli. É liso, Gabriel Martinelli. Mas aí o chute saiu muito no meio. Scarpa já bate. Ela curtindo o Rodrigo. Está segurando. São dois em cima na marcação. Boa, Rodrigo. Espaço, cara. Opções. Vai o Emerson. Vai o Rodrigo. Tem bola no Vitor Roque. Veio buscar. Tocou para o João Gomes. Botou na frente. Agora, João. Vai entrar. Não, não, não. Ai, mais um desvio, cara. A gente está martelando a Venezuela. Bola com o Gabriel Martinelli. Tem opção do Scarpa. Já domina. Já tenta espaço. Toca para o Martinelli. Dentro da área. O carrinho na bola. Martinelli de novo. Opção ali na frente tem, mano. É o Gustavo Scarpa. Domina essa. Deixou no chão. Acionou o Rodrigo. Agora, moleque. Vai tentando. Boa jogada, Rodrigo. Quem é que aparece ali na área? Todo mundo marcado. Apareceu o Martinelli. Batendo para o gol. Parece que tocou no braço do venezuelano. Venezuelano. Mas, segundo a arbitragem, sem intenção alguma, né? Segue o lance. Fim de papo. Brasil martelando. Mas, quem está vencendo é a Venezuela. É tua, Renan. Renan Lloyd. Desce brasa. Vamos que vamos. Gabriel Martinelli parou na falta. A gente tem toda a pressa do mundo já cobrada. Aí, o Scarpa preparou o canudo. Tem desvio sempre num zagueiro venezuelano. João Gomes pega ela no Pedro. Bora, Rodrigo. Bora, Rodrigo. Agora, liga o fight. Acelera, Rodrigo. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Linha de fundo para encarar. Olhou para o meio. Tem o Pedroca. Dominou. Bateu. Golaço na trave. Na trave. E olha o pênalti. Olha o pênalti. O VAR vai checar esse lance. Lance do VAR nesse exato momento. A partir do momento em que o chute é na trave. Bola ia sobrando para o Gabriel Martinelli. Vamos checar. Imagens do VAR. Nossa, mano. Sensacional. O venezuelano tirou antes. Depois realmente teve o contato. Mas ele tirou na bola. Com isso, a Venezuela tentava crescer. O João pega. Aí, no Pedroca. No Rodrigo. Aliás, botou na frente. Agora, Rodrigo. Golaço. Rodrigo. Golaço. Rodrigo. Golaço. Meteu lá na gaveta. Valeu a pressão. Valeu a insistência. O Brasil com o Rodrigo. Empata o jogo. Rapaziada, Bombapete é o quê? Bombapete é uma delicinha de jogar. Que jogo lindo, véi. Que jogabilidade. É realmente algo que tem que voltar para os consoles da nova geração, para os jogos, véi. Tem que ter uma jogabilidade fluida como essa. Que tapa, mano. Que bola do Rodrigo. E a Venezuela também quer a vitória. Meteram bola na frente. Bremer. Bremer. Excelente. Aí, o João Gomes para o Scarpa. Nossa. Que passe xoxo, véi. Vai ganhando. Botou na frente. Olha aí a batida. Passa à direita do Ederson. Casemiro na batida. Olha, tem jogador caído ali na área. Vocês viram, mano? Derrubaram. Vamos bater essa rapidinha no Emerson. Já domina. Já acha o Scarpa. É o último lance. Gabriel dele para o Rodrigo. Por cima. Não era para virar o corpo, cara. A bola veio na moral. Só que aí eu já estava preparando para o chute. O Rodrigo ficou meio de costas para finalizar essa bola. O Rodrigo, inclusive, foi o craque da partida. E olha, o Paraguai meteu 3x0 na Argentina. Impressionante. O Uruguai 3x1 no Chile. Está difícil de bater de frente com esses caras. Agora vamos pegar a Colômbia. O Uruguai pega o Peru. E o Paraguai vai enfrentar o Equador. Uruguai e Paraguai. Jogos fora de casa. E olha a distância, mano. O Paraguai abriu 5 pontos ali da nossa frente. Estamos a 2 do Uruguai. A Argentina, nesse exato momento, está ficando fora da Copa do Mundo. Inclusive, da repescagem. E a gente vai encarar agora a Colômbia, que é a 5ª colocada. E seguimos com as lesões do Vini Júnior e do Neymar. A do Neymar é mais grave ainda que a do Vini. Mas vamos ver se os caras recuperam ainda nessas eliminatórias. A expectativa, né, velho? Vai que eles ficam lesionados aí para a Copa. Se a gente chegar. Luiz G, as de olho nele. Boa, Emerson. Aí o João Gomes. Já aciona o Rodrigo. É a nossa válvula de escape pela direita. E ele joga também pela esquerda. Mas achou uma avenida. Chegou, chegando. Na hora do chute, moleque. Já vai o ligeirinho, o Rodrigo. O cara marcação, pintou bonito. Olhou para o gol. Bateu no canto da rede. Está voando baixo, o Rodrigo. Não adianta, quadrado, fazer essa cara de quadrado. O Rodriguinho meteu na rede, velho. E era uma bola defensável, né? O goleiro colombiano está de caô. Tem mais Colômbia aí tentando. Agora vão ter que abrir mais espaço. O que nos vai dar uma boa liberdade aí para o contra-ataque. E olha o Luiz Dias. Enfiada de bola. Bremers. Zagueirão. Responsa. E o Rodrigo já está pedindo. O Vitor Roque domina. Só espera. Aciona o Rodrigueira. Vamos lá, Rodrigo. Apanhamos a bola. Enfiada de bola. Cavou ela por cima. Defesa brasileira a pasta. E olha o Vitor Roque. Dominando e tocando. Já vem de tabela com o Martinelli. Vitor Roque para cima deles. Vamos lá, Vitão. Capricha agora. Botou na frente. Vem. Chumbo grosso. Muito forte. Muito alto. Isolamos. Falcão Garcia dominando. Experiente artilheiro colombiano. Olha o Uribe. Fintou um. Fintou dois. Tocou para o chuta. Só ali a defesaça do Alisson. Pegamos. E o Luiz Dias foi para o escanteio. Renan Lodi na primeira trave. Vamos recuperar. Vamos lá, Brasa. É o último lance da primeira etapa. Colômbia metendo pressão. Um chute passa à esquerda do Alisson. Bola na frente. Emerson Bremer. Vamos Scarpa. Casa em miro. Todo mundo tenta. Mas a Colômbia chega no empate. Meteram uma blitz. Estão bem melhores depois que a gente fez um a zero. O time caiu de rendimento. E a Colômbia cresceu. Finalizou várias bolas ali. Grandes defesas do Alisson. Agora não tinha o que fazer nesse rebote. O artilheiro deles. Gabriel Martinelli já aposta a corrida com o quadrado e perde. Vamos no carrinho. Quebramos. O juiz deu sequência ali. Deu vantagem para a Colômbia. Não aconteceu. Graças a Deus o Brasa está de novo. Rodrigo. Aparece mais no jogo. Vitor Roque aí no segundo tempo. Com o Martinelli. Passamos o batido. Ele vem e recupera. Olha o Scarpa. Prepara o Canudo. Não tem opção. Não tem espaço. Renan Lodi botou na frente. Bateu com desvio. Vamos lá Scarpa. Bateu ela curtinha para o Gabriel. Gabriel Martinelli. Carregou. Tocou. Vitor Roque veio buscar de novo. Fora da área. E ele cava essa falta para o Brasa. Não temos grandes batedores ali. O Scarpa bate bem. Vamos lá de Scarpa. Na batida. E dá golaço. Golaço. De falta mais um no Bombapete. Essas eliminatórias a gente está caprichando moleque. E Scarpa no ângulo. Mais no ângulo do que o gol de falta do Neymar. Olha só a curva que ela fez. Veio, 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 veio. E foi morrer lá no ângulo. E olha a bola enfiada. Dominou nada. Já chegou batendo. Alisson Riffel lá para o meio. Vai acabar. Fim de papo. Vencemos mais uma nas eliminatórias. Falcão Garcia botou lenha na fogueira. Mais um Scarpa meteu um golaço de falta. Seguimos aí com os mesmos convocados. Rodrigo e o Vini seguem lesionados. Mas eu estou esperando os caras melhorarem para eles voltarem. Secando os adversários. Olha só. A Argentina meteu quatro na Venezuela. E o Paraguai tropeçou, hein? Equador em casa. 3x1. A altitude realmente mata o adversário. Mas o Uruguai venceu o Peru, né? 3x1. No entanto, encostamos de vez, velho. Estamos a dois pontos da liderança das eliminatórias. E a Argentina nos agradece por vencer a Colômbia. E eles voltam ali ao G5. Bolívia amarga a lanterna. E a artilharia ainda estamos distantes, né? Bem distantes. Suárez faz um gol atrás do outro e já está com 10. Estamos juntos sempre. Próximo episódio, damos sequência. Vamos em busca da classificação para a Copa do Mundo. E já deixem mais sugestões aí de convocados. Jogadores que a gente pode testar aqui nas eliminatórias. Até decidir todos os convocados aí para a Copa de 2026. Caso a gente se classifique, né? Estamos juntos. Corta um dos dois vídeos e é nóis.